Desgraçado! Filha da puta! Eu te odeio jogo morfético! Desgraçado! Estive esperando ese grito comodoso! Holy shit! Vocês escutaram? Eu te odeio! Eu te odeio, Tito! Eu não devia ter falado! Eu não devia ter falado! Eu não devia ter falado! Eu falei que o de 66 era pesado! Eu não devia ter falado! 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 Eu não quero ter no jovens, eu não quero ter no jovens para mim Eu não quero ter no jovens, eu não quero ter no jovens Me cairam? Eu não quero ter no jovens GAY ADAM Visa Vai tomar no cu GAY O meu Deus Oh meu Deus Ok, eu vou ter um pequeno intermissão Você tem que ser? Não está Ele é oquire É, porra, porra Não, não atende! Não, 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 não. Não, 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 não.